Nesse vídeo vamos pegar 10 itens grátis na cor verde aqui no Roblox E lógico que é 100% gratuito E o desafio de hoje é comentar a palavra sapo aí nos comentários Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho E já aproveita, se inscreve, deixa o seu like e estamos com uns 200 mil inscritos O jogo pessoal se chama Mission Mars, esse jogo daqui Lembrando, todos os jogos estão na descrição do vídeo Mas antes pessoal, eu vou tá criando uma nova conta aqui no Roblox Lembrando que você não precisa fazer isso, eu tô fazendo porque eu já tenho algum desses itens Então pra gente ver que mesmo uma conta recém criada, você consegue tá pegando todos esses itens Prontinho, minha conta criada, já criei minha personagenzinha Então pessoal, já entrei dentro do mapa e tô com essa linda roupa de astronauta Então vamos lá pra pegar o item Vamos ver nessa parte onde tá escrito jogo livre Assim que você chegar perto da porta, vai ficar aqui nessa tela E não se preocupe porque ela demora assim alguns segundos, tá? Eu cortei pra ir mais rápido E agora a gente vai tá entrando nessa porta aqui E nessa parte pessoal, a gente vai tá clicando nessa negocinha aqui com o E, tá bom? Porque a gente vai precisar criar um carrinho Esse carro daqui, ó, já apareceu dois itens, tá? Mas não é o E que a gente quer Vamos clicar na opção do próximo E ele vai tá nos levando para a outra parte do mapa Que é essa partezinha daqui E agora sim, um band-aid com o item grátis O item que a gente pegou nesse mapa é esse daqui Olha que bonitinha essa camiseta Só que como eu disse, ainda tem outros dois Que seriam essa camisetinha azul Bem bonitinha daqui E a outra que seria essa camisetinha branca Também bem bonita O próximo jogo, pessoal, se chama McLaren F1 Esse jogo daqui Pessoal, assim que você entrar dentro do mapa A única coisa que você precisa fazer É vir aqui em direção a essa parte, pessoal Que tá a parte escrito Itens grátis A única coisa que você precisa fazer É tá clicando aqui no botãozinho de E E pronto, você já pegou o item E prontinho, a gente já conseguiu os itens E vamos conferir como eles ficam Pessoal, a gente tem dois capacetes na cor verde Um com ele da viseira aberta E também temos a versão com ela fechada E temos esse aqui Que ele é um azul meio roxo, né Meio verde de água Ele também tem na versão aberta E na versão fechada O jogo, pessoal, se chama Mansion of Wonder Esse jogo daqui Pessoal, assim que você entrar no mapa Você tem que vir em direção desse carinha aqui, tá bom? E aqui a gente vai precisar estar interagindo com ele Vamos clicar pra estar colocando os códigos, tá? Eu vou mostrar todos os códigos desse mapa Mas você pode só usar o código do item verde, tá bom? O primeiro código se chama Boardwalk Lembrando, tem que deixar com o B e o W maiúsculo Senão não dá certo Depois é só você clicar no certinho Vai aparecer o bandage E você já ganhou o item O próximo é Things Go Boom Com T, o G e o B maiúsculo Vamos dar o okzinho E pronto, já ganhamos o item O próximo se chama Particles Wizard Com P e o W maiúsculo Pessoal, do jeitinho que eu escrevi aqui Vamos colocar o certinho E pronto, pessoal Já ganhamos o item também O próximo se chama Fx Artist Que você vai colocar o F, o X e o A Com letra maiúscula Vamos dar o okzinho E pronto, conseguimos já o item E por fim, que é o item verde Que chama Glimmer Com G maiúsculo Vamos dar o okzinho E pronto, já ganhamos o item E agora, pessoal Vou mostrar todos os itens Que você consegue ganhar Dentro desse mapa Um mais lindo que o outro Não é mesmo, pessoal? Mas lembrando Se você quiser só o item verde É só usar o último código Que é o Glimmer Que é muito fofo Um petzinho muito lindo Não é mesmo, pessoal? O próximo jogo, pessoal Se chama Metaverse Esse jogo daqui Pra ter ganhado o item desse mapa É só você estar entrando Dentro do mapa E pronto Caso o seu bandejo Não apareça tão rápido Igual o meu Você entra no jogo Espera alguns segundinhos Que ele também vai aparecer E você consegue Estar ganhando vários itens O primeiro Que é esse conjunto É uma blusa E uma calça separadas Na cor verde Além dele Você também consegue Estar ganhando isso aqui Que ele tem uns detalhes Verde com roxo Também, né? Bem bonito Que é a camiseta E a calça Mas além desses Não são da cor verde Mas você também consegue Estar pegando esse conjuntinho Cor de rosa E o conjuntinho azul O jogo pessoal Se chama Lobo Mystery Box Hunt Esse jogo daqui Pessoal Toquei com a minha conta É a minha conta normal E é a minha conta secundária Que eu criei aqui Pra gente fazer o jogo Então pessoal Pra você ganhar os itens do mapa Você precisa Encontrar Primeiramente 20 caixas Esse é o primeiro passo Mas como é que eu faço Pra encontrar as caixas? Desde essas caixas Você já vai conseguir pegar Tá bom? Como que eu sei? É por essas lupinhas Todas que tiverem a lupinha Que você já consegue Estar pegando Então por exemplo Se eu clicar uma que tem a lupinha Vai falar No piquenique Ou por exemplo Aqui olha Eu vou no Ticket Officer E vai estar lá A caixinha escondida E é só eu procurar ela no mapa Pelo local que está pedindo aqui Mas se caso ela tenha esse cadeadinho Significa que um amigo Precisa me dar essa caixa Tá escrito aqui Olha Você precisa que um amigo Compartilhe com você Pra desbloquear A opção de você pegar a caixa Então você tem várias maneiras De fazer isso Uma delas é Se você já tem algum amigo seu E no mapa que tenha Você pode pedir pra ele te dar Ou fazer o jeito que eu fiz Aqui no mapa também Caso você também não tenha amigos No caso eu vou usar Minha conta principal Pra estar fazendo isso Mas você pode estar vindo aqui Olha No chatzinho E fazer igual a galera faz Você pode mandar Alguém que tenha todas as caixas Pode me dar E aí alguém no server Pode estar pedindo Uma amizade pra você Então você vai vir aqui Pedir pra pessoa te adicionar Você adiciona a pessoa E a pessoa te adiciona Aí ela vai clicar aqui Olha na box bag Vai clicar nos itens E vai estar compartilhando Tá clicando aqui Vai aparecer a opção Pra ela estar compartilhando Com você E pronto pessoal Pra você saber Se todos os itens Já foram adicionados Você vai clicar aqui Na box bag E vai ver se tá todos Com essa lupinha Olha No meu caso Todos estão com a lupinha E agora você pode Para o próximo passo Então falou amiga Que agora eu vou fazer A parte 2 O primeiro item pessoal A gente já pode estar Vindo aqui olha Nessa partezinha Onde tem essa caixa Pra você estar pegando Todas as caixas É só você clicar no ezinho Tá bom Ele vai carregar aqui Vai aparecer o item Tá bom Lembrando Esses itens que estão aparecendo Não são itens que você vai ficar É só item dentro do mapa mesmo O próximo a gente vai estar Subindo aqui Olha nessa escadaria A gente vai subir até o final Vai estar pulando pra cá E aqui vai estar já A próxima caixa Vamos clicar no e Pra também estar abrindo ela E esse daqui É o item mais importante Que é a vassoura Eu gosto bastante dela E pra você estar tirando Equipando o item Você pode vir aqui Na box bag E aí você vai procurar Onde está o item Por exemplo Eu vou desequipar Esse bichinho daqui E eu coloco Pra desequipar É só clicar em cima dele Como eu já equipei Essa vassoura Agora a gente está indo Pro próximo item O próximo item Vai estar bem aqui Olha Dá pra ver ele certinho Que é essa caixa Entre essa caixinha roxa E essa caixinha aqui Que é esse container amarelo Vou estar desequipando Essa bicicleta Porque ela atrapalha bastante Tá Bom Vamos agora Para o próximo item Vamos equipar a vassoura Porque ela fica bem mais rápida Vamos subir agora Lá em cima E vamos estar vindo Neste carrinho aqui Olha De café E vamos estar clicando Pra estar pegando A próxima caixa Pessoal O próximo item A gente vai subir E vamos estar vindo aqui Olha Nessa capelinha Em cima dela Bem no pontinho Já vai ter a próxima caixinha Pessoal Agora a gente vai estar descendo Nessa parte do lago E aqui No meio das roxinhas A gente já consegue ver A próxima caixa aqui Esse item também Vai ser muito importante Tá pessoal Então eu vou estar Desequipando ele Por enquanto Mas depois a gente vai precisar dele Agora a gente vai vir aqui No meio do lago E nessa folhinha aqui A gente consegue estar pegando A próxima caixinha Agora a gente vai subir aqui E bem no meio dessas duas árvores A gente já consegue estar vendo O próximo item Agora vamos ir em direção A essa negócio aqui De parque aquático Vamos clicar no sim Ele vai tirar o nosso item E a gente vai subir a escada Mais ou menos até aqui Olha Que aqui a gente vai conseguir Já estar vendo Esse parkour Que ele não é invisível Mas ele é invisível Ele é meio invisível Então não dá pra ver direito Mas ele é bem pequenininho Tá pessoal É só você subir essas escadas E aqui já vai estar A próxima caixa Agora é só A gente está descendo aqui Na piscina E a gente vai estar vendo Aqui olha Em direção a essas escadinhas Aqui do trampolim Tá E aqui a gente vai ver Esse brilho Que é a nossa outra caixa É só clicar também no ezinho Pra estar interagindo com ela Agora a próxima pessoal A gente vai estar vindo aqui Olha Vai pulando Que vai um pouquinho mais rápido A gente vai estar vindo Nessa segunda aqui Cadeira de praia Tá Que é essa roxa E aqui atrás Vai estar o próximo A caixita Pronto pessoal Agora a gente já pode Estar saindo Tá Você pode vir aqui Olha Vira até aqui E clicar em ez E ele vai te mandar Pra essa parte aqui Do início Tá Agora a gente vai vir Olha Nessa partezinha aqui Em cima dessa lixeira Que a gente já vai estar Conseguindo ver A próxima caixa Que a gente precisa Estar pegando Agora pessoal Os próximos itens Vão estar nessa direção aqui Dessa casinha Na árvore Tá O primeiro vai estar aqui Já embaixo Então já vamos estar Coletando ele O próximo a gente consegue Estar voando aqui Pra cima na casinha E ele vai estar Bem aqui Olha Dentro dessas Dessas árvores Tá aqui no cantinho E você também pode Trocar agora Por enquanto Essa asinha por ela Não faz diferença E agora a gente vai subir Até o topo da árvore Que bem aqui nesse ninho Vai estar a próxima caixa Agora pessoal A gente vai estar vindo Nessa partezinha aqui Olha em cima desse negócio E vai estar pegando A próxima caixa Aqui bem na pontinha E a próxima caixa Pessoal vai estar Bem aqui em cima Nessa área de construção Vamos então Para as últimas caixas Que vão estar Nessa área aqui Olha A primeira já vai estar Bem aqui nessa área Perto dessa parede É laranja E as próximas A gente pode sair aqui Olha Que vai estar bem Nessa parte do tapete vermelho E a outra pessoal Vai estar aqui dentro Dessa casinha Neste cantinho daqui E pronto pessoal Já pegamos todos os itens Caso você não saiba Se você pegou todos os itens Você vem na parte Do box bag E veja aqui ó Box bag 20 de 20 Significa que a gente pegou todos Ou também você pode Estar olhando aqui Olha nessa parte Você está faltando um Depois disso Agora a gente vai Para a próxima parte A gente vai ter que vir Pessoal Nessa partezinha aqui Dessas grades Está vendo E agora eu vou Desequipar esse daqui E a gente vai estar Equipando primeiramente Essa vassoura Que eu falei que ela Era muito importante O que você vai fazer Você vai vir bem perto Da cerca Vai estar apontando Para baixo Vai dar o zoom Assim olha 100% E o mais para frente E para baixo possível Seria acho que Mais ou menos aqui Depois disso pessoal Deixa eu vir aqui Vamos clicar Na parte da box bag E vai estar clicando Pessoal Nessa partezinha aqui Olha Do dinossauro Você vai clicar nele Vai esperar ela andar Um pouquinho na frente Porque a gente vai fazer Um bug E depois você vai clicar No x Agora Vamos ver se vai dar certo Opa Opa Vamos ver se deu Às vezes de primeira não dá No meu caso Eu consegui de primeira Mas se não der Você faz o mesmo processo De novo Vou estar desequipando Aqui o dinossauro E agora vocês podem ver Que eu estou por fora Da cerca Porque você não consegue Sair aqui para fora E agora a gente vai vir aqui Olha Sair do mapa Vai descer aqui embaixo E ali você vai perceber Que tem um brilho diferente Então a gente vai chegar Perto deste brilho No caso Esse item aqui Não está disponível Então a gente vai descer aqui Para estar pegando os itens O item verde Que a gente vai estar pegando Deixa eu dar zoom Para vocês verem melhor Vai estar por aqui Eu não sei se é esse daqui Ah esse daqui Agora eu não sei qual que é Mas vamos estar pegando todos Ah esse aqui Está vendo Esse é o item que a gente vai pegar Vamos clicar no ezinho E colocar no ok Tá Prontinho pessoal Só que você pode aproveitar Já que está aqui E pegar esses personagenzinhos daqui Eu vou pegar esse daqui Porque ele tem pelo menos Uma calça verde Então dá para falar Que ele é um item verde E esse daqui É o item que a gente consegue Dentro do mapa E esse daqui É o personagem que a gente consegue Pegar dentro do mapa Não dá para ver muito bem Mas é uma calça verde De água Pessoal O próximo jogo Pessoal Se chama Roblox Creator Challenge Esse jogo daqui Pessoal Assim que você entrar no mapa A gente vai vir na parte De ganhar prêmios Está lotado E está todo mundo pegando Você vai clicar para interagir Aqui pessoal Você vai colocar em conseguir E aqui vai aparecer Seis alternativas Para você estar fazendo É como se fosse uma mini provinha Você vai clicar E vai realizar todas elas Cada uma que você realiza Você ganha ali um item Tá Olha Eu vou no aleatório mesmo Não tem problema Eu errei Então você vai clicando ali No aleatório Até dar certo Tá pessoal E pronto pessoal Já ganhei aqui O primeiro item Pronto pessoal Já conseguimos O próximo item Prontinho Já conseguimos O item verde Que a gente queria Pessoal Esse daqui É o próximo item Que a gente conseguiu Dentro do mapa Pronto Já pegamos O próximo item Pronto pessoal Já pegamos O último item E esses daqui São todos os itens Que a gente consegue Dentro do mapa Tem esse chapéuzinho aqui Temos esse cachorrinho Que eu acho ele muito fofo E também tem a mochila Pessoal O jogo pessoal Se chama Duolingo Hub Game Esse jogo daqui Então pessoal Já entrei dentro do mapa Então vamos começar aqui Primeiramente Vindo aqui Na parte reta Tá Que é essa lojinha aqui Para a gente conferir os itens Que é a parte da loja Tá bom Aqui a gente consegue Tá vendo os itens Que a gente consegue Tá pegando Que no caso É essa roupinha Aqui do Duolingo E esse bonezinho E eles tem uma quantidade Ali de De coins De moedinhas Que a gente precisa No caso Essa daqui São 500 E essa daqui É 1500 E óbvio Que é a primeira vez Que eu tô entrando No jogo Então eu tenho Zero moedinhas E pra gente Tá pegando as moedas É até que simples Só que um pouquinho Demorado A primeira coisa Que eu recomendo A gente fazer É vir nessa parte A gente tem escrito Arcade 100% Fanmade Aqui pessoal São vários minigames Que alguns fãs Aqui do game Fizeram E se a gente jogar Todos esses Esses joguinhos Aqui A gente vai conseguir Tá dobrando Triplicando Ou quadruplicando A quantidade de moedas Que a gente ganha No mapa Então o que a gente Vai fazer Olha A gente vai vir Em todos os minigames Vai clicar Pra tá entrando Ele vai ser Redirecionado Lá pro jogo E depois de entrar No jogo Pessoal É só a gente Tá voltando Lá de novo Pra isso A gente só precisa Voltar ao mundo Do Duolingo E pronto pessoal Agora a gente Vai ter que voltar Lá Pra ver se tá Certinho Pessoal Cheguei aqui E agora a gente Vai para os próximos Minigames Tá bom Pessoal Já completei todos Olha Você pode até ver Que tá todos Escrito played Se tiver todos Escrito played Significa que você Completou todos Tá E já apareceu O 4x Bom Agora pessoal Você não precisa Fazer isso Mas eu recomendo Tá Porque vai acelerar O seu processo Agora a gente Vai para a parte Da brincadeira A gente vai ter que Fazer esse Minigame Aqui No caso São alguns Minigames Se eu não me engano São um total De 3 a 4 Minigames Onde a gente Precisa encontrar 3 objetos Dentro deste Minigame E conforme Se for passando De level Vai aumentando Na quantidade De objetos E vai ficar Um duolingo Duozinho Como eles dizem Aqui Correndo atrás De você Só que não é O importante A gente só Passar de level A parte mais importante É que a gente Colete Todas as moedas Ou melhor A maior quantidade De moedas Que a gente Conseguir pegar Por exemplo Apareceu aqui O duolingo E aí eu consigo Me esconder ali Nessas partezinhas Porque ele não Passa Sempre nesse centro Que eu vou usar Com referência E aqui pessoal Você vai estar Virando aqui Olha Nessa parte Se eu não me engano Era pra cá Aqui tem até Esse calendário Que a gente consegue Ver mais ou menos Onde estão os itens E se eu não me engano O que a gente vai pegar Agora é a chave É só você virar Pra cá Pra pegar as moedas Primeiro E aqui Já vai estar A partezinha Que olha Desse negócio São as almôndegas Tá bom Tá pessoal Voltei do início Porque agora Ficou mais facinho Já achei Onde que era o lugar Então vamos ver Se o duolingo Não está vindo pra cá Estamos aqui De novo Nessa negocita E aí a gente Vai vir por aqui Vai seguir até o final Aqui a gente Vai virar pra cá E pronto Já achamos As nossas velas E é exatamente Pra lá Que a gente vai ter Que tá indo Tá bom Se eu não me engano É pra cá mesmo Tá pessoal Deixa eu ver Se eu tô no caminho certo Porque eu nunca lembro Mas era por um Desses caminhos Ah achei Exatamente esse E agora a gente Já pode estar pegando A flor Prontinho Depois que você pegou Todos Eu recomendo que você Dê mais uma andadinha Olha Pra tá pegando Todas as moedas Do mapa Porque é isso Que a gente precisa Tá Não é nem Só dos itens Pra passar de fase Tá É você realmente Tá rodando Se ele tiver aparecendo Você só fica do lado Dessas pilastras Que ele não te pega Bom pessoal Já dei uma olhadinha E foram todas essas Que eu consegui pegar Pode ser que eu tenha Deixado alguma pra trás E bom A gente só precisa Vem aqui E clicar Pra tá tocando a campainha Depois disso Obviamente Pegue as moedas Que estão à volta Tá pessoal Porque é muito importante E agora a gente vai começar A fazer algumas perguntinhas De coisas em espanhol Já acabou Agora a gente pode Dar a volta Tchauzinho Doolingo E ir para o próximo Nível E é o mesmo processo Só que muda O mapa Beleza Ó pessoal Você vai tentar Encontrar Essa plaquinha aqui Ou até mesmo Essa daqui Olha Que seria esse banheirozinho Tá É meio difícil Da gente se encontrar Aqui Mas Eu acho que vocês conseguem A gente vai clicar aqui Pra estar usando O banheiro E pronto Aí você já vai estar Conseguindo pegar ali O papel Tá bom pessoal O próximo pessoal Ele vai estar aqui Olha Esse aqui é bem facinho Deixa só o Doolingozinho Passar ali Pra mostrar pra vocês Ele é bem fácil Aqui ó É onde você nasce Você vai seguir essa reta Onde está escrito Exit E aí onde você vê Essa parte Esse negocinho Tá vendo que tem Essa plaquinha Você vai virar Pra essa direção Ai meu Deus Quase que ele me passou Tá Então você vai vir reto Até o final do corredor E virar Aqui tá E aí você já vai conseguir Ver ali a mesinha verde Que é o que a gente Precisa estar vindo Pra estar pegando O outro item Que é a mesa O último item A gente vai vir aqui Olha A gente nasce lá embaixo Vai vir reto Tem a parte do Exit Só que em vez de você Vem pra cá Que aqui é onde está O outro item A gente vai vir aqui Em direção A esse negócio Onde está o Doolingo Deixa ele passar Vamos vir reto aqui E aqui tá aparecendo Copper room Tá bom E aqui a gente já vai encontrar A nossa Coisinha que a gente Precisa estar pegando Que é a impressora Vai clicar no Exit Vai clicar no Exit Para entrar no Elevador Vamos obviamente Coletar as moedas Que é a parte importante E agora é só a gente Respondendo as outras perguntas Agora a gente pode estar Vindo aqui na parte do Elevador Clicar no Exit E vamos agora Para a próxima Que se eu não me engano É a última Esse daqui A gente precisa estar encontrando Os personagens Esse daqui é meio chatinho Porque os bichos Eles ficam muito rápidos Mas eu vou focar aqui Primeiramente Estar pegando as moedas O primeiro Se eu não me engano Está para cá Nesse canto daqui Mas deixa eu pegar Primeiramente as moedas Ele vai vir aqui Não virou Graças a Deus O primeiro já está aqui Vamos estar pegando ela O segundo está bem ali na frente Vamos esperar ele passar Prontinho Já pegamos mais um Agora vamos ver Se eu vou conseguir ir para lá Porque ele ficou muito em cima Porque aqui não dá nem Para se esconder direito Mas está aqui A nossa outra personagem Ó pessoal Ali está a saída E aí eu vou ver Ele bem aqui Eu queria testar Para ver se ele me pega Se eu ficar Pega Mas tudo bem E o outro pessoal Já para mostrar Aproveitando que eu vim aqui Para o final Vocês já viram Onde está o ursinho Eu vou lá pegar ele E o outro Ele fica bem aqui Olha Nessa partezinha Está onde está escrito Game over Está o menininho bem aqui Esse daqui é o mais difícil Porque ele é pequenininho Bom pessoal Já peguei o ursinho Que seria o último Que ele fica bem Nesse corredorzinho Para essa máquina verde E aqui já fica a saída Tá bom pessoal Lembrando Foca em sempre pegar as moedas E assim que você chegar No final pessoal Vocês podem ver Que eu demorei 20 minutos Eu demorei 20 minutos Porque obviamente Meu foco foi Ficar caçando as moedas Então eu tive que entrar E sair várias vezes Para pegar as moedinhas Mas aí você pega Todas as moedas E olha isso gente Eu joguei só uma vez E já com esse valor Eu consigo estar pegando Um dos itens Ele está comprando Os dois itens Tá bom E aí você vai vir aqui E aí você vai estar vindo aqui Escolher o item que você quer Ou até mesmo Está pegando os dois Eu vou pegar esse aqui Só para mostrar para vocês Vamos clicar no Ezinho E aí você vai colocar em Comprar aqui Com a quantidade de moedas E pronto Já apareceu ali O nosso bandage E esse daqui É o item que a gente consegue Dentro do mapa E óbvio que tem o chapéuzinho Que ele é muito fofo Gente Bem Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau